Primeira vez em nossa história, vamos dividir nossa ciência e recursos com o mundo exterior. Seria mais se fosse verdade, né? A ONU reunida, discutindo como distribuir as coisas de uma forma mais justa pelo mundo todo, né? Mas é verdade. Aconteceu uma conferência? Que conferência? 2001. Pouca gente sabe, mas aconteceu a conferência de turma. Eu nunca ouvi falar nessa conferência, não. Tá duvidando? Tô. Não tá acreditando? Bom, peraí que eu vou ligar pra uma amiga minha que é expert nesse assunto. Quem é amiga? Thaynã. Thaynã Guimarães, a professora? É. Liga aí. Oi, Thay. Tudo bom? Tô aqui com o Heraldo e ele não tá acreditando que aconteceu a conferência de turma. Explica aqui um pouquinho pra ele. Oi, Ana. Oi, Heraldo. Olha só, essa pergunta que o Heraldo fez é sobre a conferência de turma, se ela realmente existiu. Sim, ela existiu. Lá em 2001. Foi um fórum internacional que reuniu diversas organizações, movimentos sociais, diversos países, personalidades políticas, personalidades artísticas, que pensaram de uma forma pra combater diversos tipos de discriminação, inclusive a discriminação racial. Veja, a conferência de turma, na realidade, ela não inaugura nenhum tema, não. Ela apenas condensa aí, internacionalmente, assuntos que são muito caros à nossa sociedade. No nosso caso da sociedade brasileira, por exemplo, o racismo. Ela condensa aí aspectos, temas que já vêm sido trazidos pelo movimento negro, por diversas organizações sociais. A conferência, ela trazendo aqui pro campo do direito, ela vai ser importante por quê? Porque ela vai justamente trazer aí a necessidade, ela vai empurrar diversas necessidades de criação de uma legislação infraconstitucional, de criação de órgãos que sejam aí combativos contra o racismo. Então, ela vai ser importante pra gente efetivar demandas que têm sido muito caras à nossa sociedade. A conferência, contudo, ela teve aí um ofuscamento. Por quê? Porque logo após a conferência de 2001, lembre, ela aconteceu em setembro. Logo em setembro, o que é que a gente tem? O 11 de setembro. Então, a gente vai deslocar, a mídia, ela desloca o debate da conferência pro assunto do terrorismo. Então, por isso que talvez o Heraldo não conheça a conferência de turma. Certo, painho? Até mais! Valeu, maninha! Tchau, tchau!